Salão do Stone Não me manda marchar, me puxar Os dois irmãos baixam o homem da reação não Salão Não me manda marchar, me puxar 24 hora, por que você me cantar? Você me está a uma nova nova, e quem tem mais? Na verdade, se me���ia a mais, você me está a mais, você me está a mais nova, Você me está a mais nova, com essa nova nova, com essa nova nova, Você me está a mais nova, eu me mando, eu me mando 24 horas, me mandoções, Mas do time sem. Queue-se ele na vida da uma ficha. Não vai ouvir. Queue-se ele na vida. Queue-se ele na vida da vida. Queue-se ele na vida da vida. Salmo! Salmo! Muito obrigado! Noma iman, muito obrigado! Noma iman, bastante obrigado! Deixa eu tentar comentar um breve... Bastiã! Bastiã! Marhaman Chei l'echoub n'avishta kadev Chov bastian Chei l'echoub n'igoh konev Be, be, shomo be iman Intr'u n'avishta n'esala Chei l'echoub Chei l'echoub bastian Chei l'echoub Chei l'echoub